Então, cabe uso capião, sim, dos imóveis dos tios, dos avós, dos pais. O uso capião não é o fator, finalidade do imóvel, ou o fator de quem é o imóvel, que vai me impossibilitar de usufruir o meu direito de uso capir. A única exceção que nós temos, gente, é o uso capião de imóvel público, que nós aprendemos totalmente errado na graduação, porque a graduação de direito é fraca, assim como vários cursos, na vida a gente aprende fazendo, um médico falou isso pra mim, o professor dá aula na pós-direito médico, e um médico que é professor da nossa pós, ele falou isso, professor Júlio, o curso de medicina é muito fraco, nós aprendemos na prática, igual vocês na advocacia, um médico falando, o que o médico falou pra mim? Que ele só aprende a fazer uma cirurgia fazendo, não tem jeito, por mais que o curso de medicina tenha várias aulas práticas, com boneco, com corpos, a gente sabe disso, né? Mas nós temos aí, sim, o fator prática. Quando eu falo pra você aqui, de uso capião, quais são os documentos que eu vou ganhar a ação de uso capião? Eu vou provar. É o trinômio. Posse, eu tenho que provar a posse. A posse é legada, eu tenho que provar. Mance pacífica através de certidões do distribuidor cível. E o ânimos domi, eu tenho que provar dessa forma. Deixa eu passar um recado aqui, eu quero convidar todo mundo a fazer a pós-graduação de direito imobiliário, tá? Nós estamos indo pra quarta turma, mais de 1.500 alunos, uma pós bem prática, online. Vai aparecer pra você, www.portaleso.com.br, tá? www.portaleso.com.br. Tô muito feliz porque tem muitos corretores de imóveis fazendo essa pós. Parabéns pra você. Tem muita gente fazendo que não tá preocupado com o diploma, porque talvez não tenha uma formação do curso superior. Então tem muita gente fazendo uma título de conhecimento, não pro diploma. Eu fico muito feliz, porque diploma qualquer um tem. Você compra lá na Praça da Sé, né? Então muita gente fazendo não pro diploma e pelo conhecimento, porque a pós é muito focada na prática. É uma pós de transações e negócios imobiliários. Eu acho que é a única pós do Brasil de direito imobiliário que fala de avaliação de imóveis. Fala de mercado imobiliário. É uma pós que não é a pós cível. Tem muita pós de direito civil disfarçada com o nome de direito imobiliário. Só fica na mesma coisa, direito das coisas, direito das obrigações. Parece que você tá fazendo uma pós cível. A nossa não. É uma pós séria de direito imobiliário. Então fala de mercado imobiliário, avaliação imobiliária, temas importantes, temas oportunos para quem atua no mercado imobiliário, nas transações, no negócio imobiliário, no direito imobiliário. Então, venha fazer essa pós. Lembrando que tem mais de 50 cursos gratuitos com certificado pra você também. Entra lá, faz... Lembrando que o valor é 950 reais. Eu coordeno 27 pós, gente. Pós de instituições famosas como a UFGV, a TAMI. Mas eu indico essa. Por quê? Primeiro porque é online. Então o Brasil inteiro pode fazer. E segundo que o preço é 950 reais. Eu não lembro direito, mas é menos de mil reais. E não ganho comissão nada disso, não. Mas é porque eu quero levar conhecimento, democratizar. E nós sabemos quanto é caro o estudo. Os mesmos professores que dão aula em outras pós que eu coordeno, dão aula nessa. É uma pós que foi criada pra isso. Pra atingir o público que precisa se atualizar, se especializar, ser um profissional de elite, mas não tem uma condição financeira, não pode gastar muito dinheiro. Então era essa a ideia. Porque a vida é curta, é um legado e o que a gente pode fazer de mão tem que fazer. Eu não vou levar o conhecimento pro caixão. Tem que passar pra frente. É isso? Então, legal. Quero convidar você também, tá aparecendo os contatos do professor. Meu Instagram, siga o professor nas redes sociais. Professor.julio.sanches Também meu e-mail é julio.professor.direita.gmail.com Eu passo o e-mail, mas o professor tá atrasado com os e-mails. Eu tenho 1.500 e-mails pra responder. Tá até travando o meu e-mail. Então se você tiver pressa, uma dúvida, gente, não é por e-mail. Não é por e-mail. Manda mensagem no WhatsApp, marca uma mentoria, advogado, corretor, marca a mentoria. E quem, em particular, marca uma consulta, tá? O WhatsApp do escritório tá aí. 9-76-85-3891. DDD 11, tá bom? Legal. Vamos às perguntas, então? Vamos abrir pras perguntas. Bom dia, professor. Minha esposa pode fazer uso campeão da parte do pai dela que já faleceu? Pode sim. Pode sim. Vamos dizer, Lucas, que a sua esposa, você e ela, moram em um imóvel. Pode ser feito um inventário. O inventário, a sua esposa, não vai se tornar proprietária integral. Ela vai se tornar co-proprietária se ela tem outros irmãos. O inventário vai dividir, vai partilhar entre os herdeiros. Se por algum motivo você tem a posse, você e sua esposa, mans pacífica, anos dona, uma posse de 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou até menor que isso, utilizando a soma de posse, pode ser feita a ação de uso campeão, sim. Não é um uso campeão simples, é complexo, não vai copiar cola da internet, né? Oriente-se você contratar um especialista que você conheça, da sua cidade, de onde você quiser, indicação, fazer um uso campeão bem feito. E pode enfrentar problemas, sim, como nós enfrentamos no caso do Elvin. Perdemos em primeiro grau, venhamos em segundo. Por quê? Porque nem sempre os juízes estão bem preparados, estão bem atualizados. É uma verdade, tá? Não vamos generalizar. Tá bom? Legal. Respondido. Pergunta, próxima pergunta. Bom dia, professor. Ata notarial pode ser feita por quem? Só pelo proprietário ou possuidor? A ata notarial, ela é considerada a prova, segundo o Código de Processo Civil. No Código de Processo Civil, nós temos duas provas. As provas orais e as provas documentais. Prova oral, eu tenho testemunhas e depoimento pessoal das partes. Essas provas vão ser apresentadas em uma audiência de instrução de julgamento. As provas documentais, eu tenho a documentária em sentido estrito, qualquer documento que seja palpável, que eu consiga pegar. Tenho também aí a inspeção judicial, o juiz ou alguém pode ir até o local fazer uma inspeção. Existe também a perícia, que é uma prova documental, e a ata notarial. A ata notarial é feita pelo tabelão de notas. Quem pode fazer a ata notarial? Tanto o proprietário, numa situação que ele precisa, como o possuidor também. Os dois, né? Tanto o proprietário quanto o possuidor, podem utilizar a ata notarial. Legal. Pergunta respondida, hein? Olha o Lucas aqui de novo. Bom dia. Meu amigo comprou um imóvel financiado. Ele pode entrar com a ação de descapião? Cuidado, cuidado, tá? Se você compra um imóvel financiado, e eu queria falar...